E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o vídeo de hoje tá sensacional galera, vai ser uma maratona que nós vamos fazer aqui galera, vai ser vários conteúdos e um só tá galera, tomara que dê certo aí, e eu espero que vocês gostem, mas brota o like logo no começo do vídeo, e deixa assim, hashtag vou assistir até o final, quero ver quem tá fechadão com o Tubarão aí, beleza? Like, like, like galera, se inscreve no canal e marca o sininho se você não é inscrito ainda tá? Deixa eu pegar aqui galera, vou tá mostrando pra vocês aí, o que que eu vou tá fazendo aí ó, opa, opa, não vai fazer besteira né Tubar, quebrar logo aquela parede lá né, vamos aqui, vamos comer lá uma paradinha aqui galera, vamos comer uma paradinha aqui ó, show, beleza, 86 de vida, tem essa comidinha aqui, beleza o que a gente vai fazer aqui galera, olha aí como é que tá ficando aqui na parada aqui ó, já 5 aqui, aqui já 8, isso aqui a gente faz fácil, aqui fácil, de repente essa parada aqui eu vou pular, 120 de ouro, não sei tá galera, não sei, beleza, vamos pegar nossa moto aqui, eu vou tá mostrando pra vocês, passo a passo que eu vou bater esse candango aí, cadê a nossa moto galera? Nossa moto tá do lado de cá, tá do lado de cá, tu barulho tá perdido na base galera, vamos lá, ô porra, sai daí, beleza, beleza, pega a nossa moto aí, beleza, vamos colocar aqui ó, show, vamos botar um dirigir aqui, primeira parte da maratona galera, vai ser o que? Vai ser a gente indo no, aí, tá vendo? Mano, tem um evento também pra gente ir, tá galera, tem um evento aqui 10 minutos, mas vamos no vendedor, tá galera, vamos no vendedor aqui ó, vamos gastar, vamos ter que botar um dirigir, tá galera, vamos ter que botar um dirigir aqui, não tem jeito, tá galera? Vai ser o vendedor aqui, beleza, show de bola, vamos trocar no vendedor, depois a gente vai na caixa de ajuda, caraca, o vídeo de hoje tá top, acho que eu nunca fiz isso, tá galera, acho que eu nunca fiz isso aqui, direto assim, tá galera, vendedor, caixa de ajuda, porcaria toda galera, vocês vão ver aí, tem que assistir até o final, vocês verem o que vai ser, galera, vai ser insano, e no final eu tenho fé que eu vou conseguir pegar o... 5 aqui, beleza, show, pega aí ó, show, beleza, vamos jogar pra cá, tá, vamos jogar pra cá, tá tranquilo, tá favorável, tenho certeza galera, que no final eu vou conseguir o cachorro, tá galera, essa vai ser a maratona de hoje, beleza, espero que vocês gostem aí, joga pra cá, tá galera, joga pra cá, vamos jogar esses cupons pra cá, vai com o morro lá galera, vai com o morro lá na caixa de ajuda, haha, pode ser, né, né, culpade, vamos colocar aqui, vamos botar um dirigir aqui, show de bola, e vamos com tudo, galera, vamos com tudo pra caixa de ajuda lá, porque, haha, esse vídeo vai ser carne de pescoço, tá galera, vai ser carne de pescoço, beleza, show, ainda tinha o remotoqueiro, né galera, tinha o remotoqueiro, mas não dá pra ir no remotoqueiro não, infelizmente, não dá pra ir no remotoqueiro, vamos na caixa de ajuda, que eu tô com... com as arminhas fuleiras, né galera, apesar que eu poderia ter... pegar uma arma dessa daqui, tá galera, poderia pegar uma arma dessa daqui, mas o remotoqueiro aparece direto, eu não quero remotoqueiro agora não, tá, poderia pegar essa arma aqui, ó, essa AK modificada aqui, mas ela não, ela não vou pegar, vamos aqui no miudinho, no sapatinho, é, quem sabe aqui venha um cachorro, hein galera, quem sabe, pode ser que venha um cachorro aqui, tá galera, vamos ver aí, eu acredito difícil, né, que o tubarão tem sorte, cara, impressionante isso, vamos lá, abaixadinha aqui, pegar logo esse candango aqui por trás daqui, ó, já veio logo um corredor, beleza, show, ah, esse corredor aqui atrapalhou, hein galera, porra, beleza, show, ah, moleque chato da porra, cuspiu na gente por causa daquele puta ali, mano, atrapalhando ali, ih, já tá na caixa ali, já é o gigantão, caraca, moleque, carne de pescoço ele, hein, tá aqui, nada, protegendo, ó, a caixa aqui, mas vai apanhar, beleza, não adianta pular não, que o tubarão tá esperto, ah, cucurucu, arrancamos o cucurucu dele, show, veio outro cuspidor, galera, outro cuspidor aí, beleza, show, sapeca ele, rapaz, as paradas tá ficando difícil pro tubarão, cara, ô, um cigarrinho, beleza, é um item que as vezes vendedor pede, a gente não tem, tá, tá ficando difícil aqui pro tubarão, galera, nego tá chegando violento pra cima da gente, vamos lá, tá aqui demora pra abrir isso daí, galera, até vir um boot aí pegar a gente, tá, galera, show, beleza, ai, ah, moleque, o cara veio de 80, galera, tá vendo, nunca vem, cara, impressionante isso, vamos limpar essa área aqui todinha aqui primeiro, galera, porque ele vai limpar ela aqui, pra gente ver se vem um cachorro, acho que se tivesse que vir o cachorro já tinha vindo, né, galera, já tinha vindo aqui o cachorro, beleza, nós pegamos tudo lá, pegamos tudo lá, vamos comer logo essa fruta aqui, galera, pra gente ficar full logo, beleza, show, não veio o cachorro, tá, galera, não veio, infelizmente, não veio o au au pro tuba, mas vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos fazer a nossa missão agora, galera, a nossa missão, nós vamos lá no bunker, abrir os caixotes, galera, vamos agora abrir os caixotes, valeu, já, terceira missão aí, galera, terceira missão, tá, pega aí, o bunker tá zerado, beleza, o bunker tá zerado, vamos meter um dirigir aqui, tá, galera, vamos meter um dirigir, eu vou pegar aqui a senha aqui, tá, galera, vou pegar a senha aqui, que eu não sei de cabeça a senha não, tá, beleza, rapidão aí, bora, 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 Mundial aí Nesse jogo aqui, hein, galera Tão falando que vai ter a invasão nesse jogo aqui Vamos jogar esse aqui pra cá Vamos jogar esse aqui pra cá Vamos jogar esse aqui Pra cá, beleza Vamos botar em x aqui logo na vez Show de bola Vamos lá embaixo lá, galera Vamos lá embaixo Beleza, vamos aqui, ó Clica aí, a senha é 18 18 314, galera Show de bola Se ligou na senha, né, galera Se ligou na senha, beleza Vamos lá, vamos entrar aqui, vamos embora Vamos matar todo mundo ali, tá, galera Essa é a terceira missão, beleza Tem mais duas, galera Tem mais duas missões aí Maratona das cinco missões Vamos lá, vamos lá Vamos pegar ele aqui por trás, tá, o vídeo vai ficar um pouquinho grande, tá, galera Mas eu sei que vocês curtem vídeo assim, tá Então vamos logo pegar ele aqui, ó Já arrancamos o cucurico dele ali Beleza Vamos lá Se abaixa aí, tuba Pega ele por trás ali, beleza Show de bola Tá bonito pra ficar sinistro Tem o que aqui pra gente Tem o que aqui pra gente Cartãozinho verde Cartãozinho verde Pega aí O tempo tá virando aqui, hein, galera O tempo tá virando aqui Beleza Uma abaixadinha aqui, galera Abaixadinha aqui Vamos pegar esse aqui logo aqui A gente já arranca ele no meio ali Show Agora aqui, galera Pega logo esse aqui Logo de boa Beleza Já era Já arrancamos aí, ó E vamos lá, galera Vamos lá colocar as paradinhas aqui, ó Tá, galera Vamos ver se a gente consegue uma parada maneira aqui Beleza Sem enrolação, tá Vocês tão vendo que o tubarão não tá enrolando no vídeo Haha, moleque Show de bola Vamos lá Deu uma travadinha aqui, galera Tamo num bunker aqui Beleza Show de bola Pega aí, ó Olha o que veio aí pra gente, galera Vamos pegar essa comidinha aqui, ó Show Vamos pegar isso aqui Beleza O resto eu vou deixar motosinho no primeiro baú aqui Show de bola Vamos ver aqui, ó Uh, moleque Olha isso Que lindo, galera Tá bonito Vamos lá No último caixote aqui Com vontade até de dar um mijão Galera, olha isso, ó Não veio nada da moto aqui, hein, galera Ih, moleque Que caixote muquirana Porra Vacalhou agora, hein Apesar que essas armas aqui é top, tá, galera Essas armas aqui é top Beleza Show de bola Vamos 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 dar um mijão logo aqui, cara Vamos lá Vamos lá Galera, eu vou subir aqui pra fazer A penúltima missão aqui, tá, galera Vamos lá Vocês vão ver a penúltima missão agora, galera A penúltima missão agora Eu peguei no armário ali, tá Peguei a nossa surpresa Tem que assistir o vídeo, galera Tem que assistir Ha, 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 moleque Bora, porra Vamos embora, sistema Beleza Vocês vão ver o que eu vou fazer agora Bora Show de bola Eu não quero você não Vamos lá, olha isso aqui, galera Nós vamos colocar o disquete aqui E vamos pra última missão Que é o que, galera A coordenada, galera A coordenada Só que eu vou deixar os itens aqui, tá Vou deixar os itens aqui Que eu quero ir boladão pra lá, tá, galera Quero ir boladão pra lá Beleza, show Deixa esses itens aí Essa parada aqui Essa parada aqui não Que eu vou usar Beleza, show Vamos lá, galera Hi, 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 moleque Aí sim, galera Aí sim Vamos lá pra Caraca, o tempo tá feião aqui, mano Tá aí Um barulho boladão, hein, galera Porra, o barulho tá preocupado, mano Vamos lá pra coordenada lá, galera Vamos passando direto lá pra coordenada E vamos que vamos, tá, galera O zumbi caído ali Beleza, show de bola Vamos lá Eu podia ter deixado aqueles itens ali Mas tá bom, tá bom, tá bom Depois a gente volta lá na parada e pega Dei mole ali, hein, galera Não sei se a coordenada tá longe Tá aqui pertinho, tá, galera A coordenada tá aqui pertinho, aqui, ó Treze, não precisamos nem gastar combustível Show de bola Galera, esse vídeo merece like, galera Deixa o like de vocês A maratona das cinco missões Caraca, show de bola Beleza, show Show de bola Curti, curti o título A maratona das cinco missões no last stage Ha, 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 moleque Vamos lá, vamos lá Tira a seta aí, ó Beleza, show Agora a gente tá na coordenada aqui Rapaz, o gordão já viu a gente Cara, que que é isso Beleza, até a gente Esse gordão aqui, galera Ajuda a gente até a fazer a nossa missão lá Tá, galera Dos invasores, beleza Show Arrancamos com o grupo dele aí, ó Pega esse pano aqui É top Pra gente poder fazer a nossa paradinha Tá, galera Ah, moleque Deu ruim aqui, galera Vou ter que matar esse aqui Beleza Chamou, matou o gordão O gordão é mais rápido do que E o outro aqui Show de bola Beleza Aí tá bom Tá bom, cutuba Tá, galera Beleza Vou trazer aqui pro canto aqui Tá maneiro Ai, já chegou pulando Já matou o outro lá Valeu, obrigado Valeu Isso é sangue bom demais, malandro Fica aí sem cabeça aí Pano, corda Beleza Come a atadura aí Não precisava nem ter sido a atadura, tá, galera Pera aí, vamos lá Vamos lá Não veio o cachorro, cara Infelizmente não veio o cachorro Vamos lá Já arrancamos com o cruco dele aí Pano, show Vamos pegar essas frutas aqui, galera Eu tenho que utilizar essas frutas Beleza Pega o tronco aí Beleza Vamos lá, vamos lá Não é caixa infectada Dei mole aqui, hein, galera Dei mole Vai ter que evitar tomar dano, cara Tem que evitar tomar dano Não veio o cachorro, cara Impressionante isso Que azar, hein, galera Porra, não tá vindo o cachorro pra gente, cara O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo Que não veio o cachorro aqui pra gente, galera Vamos lá Vamos ver o que tem nessa caixa infectada aqui Vamos pegar logo esse otário aqui por trás, ó Já era Beleza Porta, vamos lá na caixa infectada lá, galera Vamos lá Não é infectada É a caixa normal Vamos ver se a gente vai dar sorte aqui, galera Se vai vir coisa boa Eu vou encerrar nosso vídeo agora, hein Vou dar mais um rolezinho aqui Pra eu ver se consegue Eu queria ela, galera Eu queria ela, galera Olha isso Show, galera Show de bola Que lindo Que lindo, galera Que lindo Vamos botar isso pra cá 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 Ih, moleque Bota isso pra cá Show de bola, tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tomo junto Um abração Fui Tchau 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 Tchau